Eu te ouvi sua galinha vagabunda do caralho Puta que pariu, eu não sei mais onde eu estava cavando Vamos continuar de onde estávamos Eu hoje quero fazer um baú e pegar mais materiais Preciso construir uma casinha, nem que seja meia boca só para não ficar apenas em um buraco Vou buscar mais madeira para poder fazer algumas tochas Vou buscar mais madeira para poder fazer algumas coisas Caralho! Estou perdido de novo Preciso fazer algo para me encontrar no mapa Talvez algum monumento alto para não ficar me perdendo E o pior, está escuro Se eu morrer aqui já era, não tem outras vidas no Hardcore Achei você Vou pegar um pouco de terra para construir algo para me encontrar Vou fazer uma pá, assim posso pegar terra mais rápido Ai que delícia! Filha da puta! Caralho! Agora estou com medo de sair Agora estou com medo de sair E agora? O que eu faço? 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 Nossa, agora que percebi que sou uma menina. Tenho pé peca, olha como sou gatinha. Olha ele ali, esse safado quer me matar. Deu uma porrada só pra ele saber quem é que manda. Caralho, eu vou matar esse vagabundo agora. Que delícia, cara. Vai, que delícia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, comente aqui o que você achou do vídeo. Isso me estimula a gravar mais vídeos com mais frequência. Isso é bom pro canal e é bom pra você também. Inscreva-se também no canal. Aqui do lado ou aqui do lado vai estar um botãozinho escrito inscrever-se. Clique lá, inscreva-se e você vai receber a atualização de quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, o meu Facebook e o meu Twitter. Você pode entrar em contato comigo por meio deles também. No meu Facebook eu adiciono a galera que me adicionar e é isso aí, é nóis. Assista também o último vídeo do canal se você perdeu, ele está aqui ou aqui. Em um dos dois lados está escrito o último vídeo, é nele que você deve clicar. Então é isso aí pessoal, muito obrigado. Até a próxima e... Falou! Tchau! 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 Obrigado.